Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, neste vídeo eu vou mostrar alguns dos looks que eu uso ou poderei usar com este cabelo e eu acho que na maioria deles eu vou usar alguns acessórios para colocar no cabelo, na cabeça, né? Como este aqui, por exemplo, que é uma rede na verdade de fazer peruca, ou para quando tu queres colocar a peruca, colocas esta capa para proteger o cabelo, tu podes pegar ela então e fazer este look ou algo semelhante, né? Alguma rede semelhante e fazer este look. Então amiga, vem comigo ver estes looks lindos. O primeiro look é muito simples, é só jogar o cabelo para o lado que tu quiseres. Este segundo look também é muito simples, é só tu ajeitares o cabelo, colocar uma das pontas do cabelo para trás da orelha, consertar aí o cabelo como você queira, olha aí, coloca o cabelo para trás da orelha e partiu. Então, este aqui eu vou usar esta rede que eu uso muito para proteger o cabelo, né? Quando se coloca a peruca. Então eu vou colocar ela e esconder a ponta dela por trás da minha cabeça, mas você pode usar qualquer chapéu, ou qualquer boina, que vai dar certo. Ajeita o cabelo que está à frente, como tu queiras e pronto. Gente, eu tenho muitas tiaras e vou-vos mostrar alguns looks que se pode fazer com elas. Esta tiara, ela tem uma fita de cetim e à frente ela tem assim umas pérolas, acho eu, à frente, brancas com aquele ponto cadeado. Fica muito lindo, muito lindo mesmo. Algo assim meio romântico para festival, fecha de criança, fecha de criança, muito fixe. Eu estava aqui tentando ver o que é que eu poderia fazer com ela, então eu apenas decidi amarrar atrás e deixar o fio solto atrás. Acho que assim iria ficar melhor, simples e pronto. Esta aí, ela me lembra conchas do mar. Elas parecem uma conchinha. Umas, duas, três. Quantas estão aí? Cinco, seis, sete. Mas são pérolas, acho que são pérolas com algo por cima e por baixo que eu não sei definir o que é. Alguns diamantezinhos, vamos assim dizer. E fica muito lindo na cabeça, gente, que nem uma princesa, uma rainha lá da Grécia, sabe? Uma deusa grega. É isso aí. Este penteado aqui é um penteado meio menininha. Meio menininha, não. É um penteado menininha, romântico, na qual tu dobras o teu lenço em triângulo e vai dobrando em pequenos passos. E ele vai ficar assim, como está aí no vídeo. E depois, a mais o lenço à frente, vais fazer um lacinho pequeno. Eu queria que ele ficasse por baixo das minhas traças, né? Que eu fiz trança rasteira. Mas eu acho que não ficou muito bem. Então, eu coloquei o lenço por cima e ficou com este look assim, que eu achei que ficou mais bonito. Então, como vocês podem ver, é um look menininha. Um look romântico para aquelas românticas. E ficou assim. Podes fazer o laço para lá do que tu quiseres. Ajeita o cabelo da melhor forma que tu achares que o cabelo ficou. Leva o tempo que quiser para montar o seu look. Não há pressa. Até ficar algo do jeito que tu gostas para poder ser apresentado lá fora para o pessoal. Este look também é um look muito simples. Dobras o teu lenço assim, no triângulo assim, não todo. E depois, amares o lenço desse jeito e dá um nó para trás. Apenas isso que tens que fazer. Aliás, não. Não é só apenas isso, não, Geli. Não é isso. Tem mais um passo para tu fazer. Depois de amarrar atrás bem, tu vais pegar a frente do lenço e puxar para trás, não é? Para que a tua raiz de cabelo possa ficar à mostra. Eu achei isso assim muito mais natural, mais bonito. E o look é este. Meninas, este look não é um look, mas pode ser um look, se é que vocês me entendem. Na verdade, este look, que eu coloco o lenço e depois coloco a rede e empurro o meu cabelo para dentro da rede. É um look que eu uso sempre que eu vou dormir para proteger o meu cabelo, de dar nóis, ficar assim todo junto, embaçado um com o outro. É o look de dormir que eu uso. Mas, se você quiser sair com ele, também está valendo. Também está valendo. Quem dita moda és tu. Então, está valendo tudo. Me diz aí, então, o que acharam? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido muito o vídeo. Antes de eu ir, curta o vídeo, compartilha, inscreve no canal e ativa o sininho para tu teres aquelas notificações, né? Quando o YouTube te manda notificações, ativa aquele sininho que fica aí embaixo. Eu acho que é embaixo ou ao lado do inscrever-se. Então, clique lá naquele sininho para saberes quando é que eu posto os meus vídeos. Então, eu fico por aqui. Beijinhos. Bye, bye.